E corretando por aí, veio até aqui, na Vila Olímpia, para te contar que este apartamento de 92 metros quadrados tem um ponto muito importante quando você vai fazer o investimento imobiliário, que é a localização. Este apartamento fica no centro do novo mercado financeiro de São Paulo. Aqui temos Santo Amaro, Paria Lima, JK, Funchal, Bandeirantes, tudo a walking distance. Vem conhecer! Música 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 Música